A Rockets agora tem loja física, como sempre na descrição tem o link pra você comprar sua máquina e também tem o endereço caso você queira conhecer a melhor loja para o seu PC Gamer Oplês, e aí galera, beleza? Aqui tá falando a Patrícia e sejam muito bem-vindos jovens a mais um vídeo de The Escapist Galera, sim, estamos indo agora aqui para a reunião matinal, vamos ver o que vai acontecer nessa reunião matinal E é o seguinte, pra quem não viu no último vídeo, estamos praticamente prontos pra fugir Eu não vou me apressar, eu vou fazer a bagaça certa, ok? Bom, vamos ver só quem vai ter Coelho e Patifim, vou revistar minha cela, mas beleza, não deixei nada pra fora, tô tranquilo Qual que é a parada? Eu tenho que fazer algumas coisas antes de fugir Primeiro de tudo, eu tava pensando em passar produto de ventilação antes de tentar a fuga A gente tem um caminho já pré-estabelecido pra fugir Quem bagunçar vai ficar de castigo na solitária Ah, outra coisa, eu vi nos comentários que, aparentemente, o meu negócio aqui tá... A tradução me dibrou, né? No caso não é acabe com o Lugero para o oficial no fax É acabe com o oficial no fax para o Lugero, certo? Então acabe com o selling play para o Lugero Acabe com o lipão para o selling play Então, ó, eu tenho que dar duas surras Duas surras pelo Lugero e não no Lugero Como eu sou burro, né, velho? Cara, bom, eu não sou burro não A tradução me dibrou, caralho Mas beleza, pessoal Tamo indo lá no café da manhã agora O pessoal vai por fora, não quero tomar sol Vou vim por aí Eita, pô, até tá uma sujeira no agente ali Hoje eu trabalho no meu... Hoje eu começo no meu trampo de metalurgia Vamos pegar aqui a bandeja e vamos sentar aqui na moral Eu não vou bater no oficial no fax, essa é a real Então eu vou cancelar essa missão aqui Então eu preciso bater no selling play Beleza, na primeira chance que eu tiver eu sento o cacete no sun Eu preciso malhar um pouco mais, ficar um pouco mais forte, certo? E tentar fugir, velho A parada é que eu não vou fugir Sem antes eu reforçar o meu cortador de grade, galera Por quê? Eu preciso de mais um file, né, mais um canivete E fita isolante para otimizar o meu abridor de grades lá, digamos assim Tá, tempo livre Deixa eu ver quem que tá com venda aqui É o selling play O selling play tá vendendo nada útil, né Vamos fazer o seguinte Eu acho que eu consigo dar uma sova no selling play Vamos esperar eu ficar sozinho com ele Porque eu tenho que bater nele A galera tá moscando aqui e tal Beleza, passou Agora é a hora, vai, vai, vai Senta a parada no selling play Vai, vai, vai Fudeu Nossa, o policial passou e não viu, velho Que da hora, como assim? Vai! Puta, põe pro selling play Cacete, você já lhe veio muito forte Tá, tudo bem Eu tenho tempo livre ainda pra treinar lá um pouco Na real eu queria roubar Eu vou tentar roubar a sala da galera Foda-se Acho que é mais importante talvez eu descolar mais uma file, né Mais um canivete do que qualquer outra coisa Eu tô abaixando um pouco o volume do jogo aqui, galera Vocês devem estar vendo aí na tela o negocinho de volume Porque eu tava gritando sem precisar, né Ele tem um clipe, copo, pasta de dente, nada que eu precise Tá, vamos lá Eu ainda vou atrás de alguma Eu preciso de mais um canivete Essa é a real Nada aqui também Ó, o policial ali Opa, e aí, e aí, Cris? Tudo bom com você, querido? Opa, ali tá aberto, né, mano? Eu podia ver onde é que aquilo ali me leva Olha, super cola É, eu não preciso Garfo eu não preciso Desentuptor eu não preciso Não preciso de nada daqui Cara, vamos dar um rolé aqui pro fora, ó Eu sei que o meu túnel vai dar aqui, ó Eu não sei se eu vou precisar cortar mais coisa depois dali, né Ah, tá, olha Olha aqui a saída, mano Cara, eu consigo cortar pra cá? Será que eu consigo cortar ali? O guarda me vê? Não dá pra você ver se o guarda me vê, né Podia cortar essa grade aqui Ah, puta, eu vou ter que cortar uma, duas São duas grades, então, é isso? Deixa eu ver É, são duas grades que eu vou ter que cortar Oficialmente eu preciso reforçar meu negócio Tá na hora do almoço? Vamos lá E eu tenho missões pra fazer Tipo, até, puta, eu devia ter treinado, né Eu fiquei mais planejando a fuga e enrolando do que tudo Ah, o coelho tá vendendo coisa Vamos ver o que o coelho tá vendendo Olha, eu preciso de fita adesiva Eu já vou comprar E depois daqui eu vou ter que ir trabalhar E eu não sei nem onde é o escritório de metalurgia lá Então eu vou ter que ir Primeiro de tudo, passar no meu quarto Deixar a fita isolante Lá na parede E aí ir pro meu trabalho novo Que eu ainda não sei como é Então vai ser foda O Lugiero tá bem puto mesmo comigo Alguém aqui gosta de mim? Ninguém, né Ninguém gosta de mim aqui nessa porra Mas tudo bem Então eu tenho que guardar a fita adesiva no meu quarto E depois a gente vai trabalhar no nosso campo de metalurgia Vamos lá Metalúrgico no dia 9 Que isso? Caralho, velho Tá arrumando uma treta pesada ali Vai, antes de tudo Deixa eu pegar dois lençóis Coloca um na parede Coloca o outro Abre a parede Fecha Dropa a fita Ai, ai, ai Que medo, velho Tá Dropa esses dois Cadê? Guarda isso E vambora, vai Tá Eu preciso ir lá trabalhar Eu já gastei 30 minutos do meu trabalho Então eu não sei como é que é Fazendo a... Sabe-se lá, Deus, o quê Tá Metalurgia Eu pego metal, certo? Ponho aqui E ponho aqui Puta, que de boa, hein Dá pra fazer vários de uma vez, ó 3, 4, 5, 6 E aí deposita 3, 4, 5, 6 Tá Deixa eu dropar essa faca Isso aqui Pega tudo, vai Acho mais rápido assim, né 1, 2, 3, 4, 5, 6 E aí agora eu guardo tudo 1, 2, 3, 4, 5, 6 Beleza Eu tô fazendo placas de carro Esse é o meu novo job Eu ainda não sei O que que eu posso usar aqui Pra fugir Eu preciso ver se existe alguma receita Com essas placas Alguma coisa assim, né Caraca, eu tenho que trabalhar pra cacete Nisso aqui, mano Se não der tempo, eu tô ferrada Aqui, eu acho que já deu Ah, a chapa de metal Eu acho que é um item Que dá pra eu usar Olha, um duto de respiração ali Tá Entendi, galera Então a parada aqui É a chapa de metal, né Deixa eu... Eu ainda não consigo mais Deixa eu dropar essas coisas pra cá Então, senão vai dar merda Pegar nossas faquinhas E vamos embora Beleza Acabei nosso trampo diário A gente ganha bem pra caramba E eu tenho acesso A chapas de metal Agora eu preciso lembrar O que eu posso fazer Com a chapa de metal Beleza Vamos, vamos Vamos treinar Porrada Porrada e corrida Antes porrada Acho que porrada é um pouquinho Mais importante no momento Vamos lá Fazer umas repetições Então, galera Enquanto isso Eu vou olhando aqui Eu realmente Preciso esperar o pessoal Chegar aqui E ver Puta, ninguém descolou canivete Pra mim, né Eu consegui a fita isolante Tá lá na parede Eu preciso descolar o canivete Otimizar o negócio De cortar a grade Eu acho que nível 2 do negócio Já vai dar pra ir embora Qualquer coisa Eu pego faca também, né Não precisa necessariamente Também ser o Se é aquele negócio Forçado São só duas gradas Que eu preciso cortar Acho que duas gradas É suficiente, mano Cara E aí eu vou conseguir fugir Eu tenho que ver se essa Eu tinha que passar a noite lá Pra ver se os guardas Enchem o saco, né Mano Mas eu não queria arriscar Sério mesmo Tipo, eu tô com muito medo De tentar fugir E acabar sendo pego Deixa eu ir lá Descansar já O personagem tá com 47 de força Eu já dou uma porrada No gameplay aqui já, hein Mas demorou Uma banho antes da galera O coelho tá vendendo coisa Ele não tá vendendo nada de útil, né Não O Serenplay tem missão Pra mim e o Mark Zero Vamos ver o que o Mark Zero Quer de missão As do Marks normalmente são fáceis Aquele bosta do oficial Montalvão É pior que os malucos presos aqui Não Não vou bater no Montalvão Estou à procura de um travesseiro Que tal encontrar um pra mim? Beleza Travesseiro é tranquilão Rouba de qualquer pessoa Entrego pro Serenplay E aí já ganho moral com ele E 20 doletas, né Que também não vai nada mal Infelizmente já passou Pelo que eu tô vendo Ninguém mais vai vender nada hoje Então o certo seria Eu roubar a galera Agora vai ter o período livre noturno E eu vou invadir algumas celas aí Vamos ver se eu consigo escolar Alguma parada pra mim, né Nada aqui Foda-se Eu vou aproveitar que o pessoal Tá na hora do banho lá DVD Alguém uma vez tinha pedido um DVD Deixa eu ver se ele ia ter essa missão Travesseiro Coelho Tá, não Só num travesseiro Eu vi um guarda ali Mas ele passou reto Eu tô roubando a esquivaninha do Lugero E agora está na hora de jantar Então a gente vai ter que ir embora Essa é a real, galera Deixa eu só ver Se eu tenho A grade tá aqui Mas cadê a grade falsa? Ah, eu já coloquei a grade falsa, né Ah, eu já coloquei a grade falsa Então talvez dê pra eu pegar a chave de fenda E começar a explorar ali O duto de ventilação Essa madrugada, né Então vamos fazer o seguinte Eu vou entrar aqui, certo? Tô aqui, tô aqui, tô aqui Calma, gente Tô aqui Que pressa, meu Caraca Que os guarda-chados da porra Então essa vai ser a parada O nosso dinheiro acabou não sendo muito vantajoso Se não pelo nosso emprego Né, o nosso emprego Ah, e o Drisco tá vendendo coisa Vamos ver o que o Drisco tá vendendo Revista, chocolate Kit médico e chocolate Nada do que eu precise Tá Então essa noite eu vou subir lá no duto de ventilação Puta, deixa eu pegar mais faca Pera aí Tá, se embora Eu quero ver se eu descolo Lá no 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 teto Olha, tem item raro aqui, né Tem um esconderijo de prisioneiros Mas foda-se Bom, vamos lá Eu vou fazer o seguinte agora Pega os dois lençóis Ai, puta É pior que tem a reunião noturna ainda, né Ah, bom, mas dá tempo Duas horas livres agora Acho que é suficiente pra mim Deixa eu dropar duas facas aqui Tira o pôster Põe o pôster Pega essa bagaça aqui Deixa eu ver se o oficial vai passar ali Eu tô com medo de ir, velho Tá, deu Bora por aqui Ai Põe essa bagaça aqui O móvel aqui Certo E tampa Beleza, vai Tamo nos dutos de ventilação Ah, eu vou começar a abrir pra esse lado Se parafusar essa bagaça aqui 88 Vamos lá que dá tempo antes da reunião noturna, velho Eu não deixei ninguém na minha cama Será que eu precisava deixar o boneco e os travesseiros na minha cama? Quebrou a chave de fenda Beleza Vamos na faca aqui, então Ó meu bonequinho Cortando com o negocinho ali, velho Com a bagaceira Vai, filho Corta esse negócio aqui Caralho Que demora da porra, hein, mano Tem uma escada portátil aqui Ah, não É uma escada pra algum lugar, né Será que é a escada pra torre? Caralho Se for a escada pra torre Eu vou ficar fortão E vou lá sentar a porrada no guarda depois, mano Beleza Cortamos aqui Deixa eu vir por baixo Ver se tem alguma coisa pra cá Tem toda a ventilação pra andar Mas nenhum item, né Vamos ver Caraca, velho A gente pode andar pela prisão inteira Pelos dutos de ventilação Ah, eu vou começar a abrir espaço Pra torre Pro produto Pra torre, né Essa é a real Começar a mandar a facada aqui já Opa, não Horário da reunião noturna Ah, mas vai Vamos dar uma canceira já Nessa bagaça aqui Tá, isso aqui vai demorar pra caramba Pra cortar Mas eu posso vir aqui depois E terminar de cortar essa bagaça Eu acho que vai ser importante Caraca, velho Eu tenho como acessar Eita porra Vambora Vai, vai, vai Vai, desce Coloca esse negócio aqui de volta Pega esses dois Guarda eles Vamos lá pra reunião noturna Tenho facas ali no chão Beleza Se pegarem, foda-se Opa, o Ludgerio tá vendendo alguma coisa Vamos ver Receita de criação Chapa de metal Traz de guarda Kit médico Nada que eu precise O Sunplay também tá vendendo coisa Fita isolante Fita adesiva Traz de guarda Pílula pra dormir Kit médico Eu vou pegar a fita adesiva Se por acaso a minha cela for revistada Eu dropo essa porra em qualquer lugar Será que eu acho que na mão não tem problema Bom, vamos ver quem vai ter a cela revistada Já revistaram a minha cela Eu de novo? Ai, caralho É a minha cela Bom, eu acho que eles não vão mexer comigo, né Com a minha fita isolante Se mexerem, não tem porquê eles quebrarem a parede Cara, a fita isolante é importante por vários motivos Eu posso tanto É... Ai, caralho Vamos ver o que ele vai fazer na minha cela lá Puta que pariu Vou ter que dormir com essa porra na mão Eu vou dormir com ela na mão Ele vai vir daqui a pouco, ó Vamos dormir, foda-se Foda-se, vamos dormir Bom, pessoal, então é o seguinte A gente vai terminando por aqui mais esse episódio Se você gostou, não esquece de avaliar Deixando o seu joinha, o seu favorito Eu queria agradecer o apoio de vocês Que estão dando pra essa série Estamos no nono dia E o pessoal falou que normalmente a gente foge no vigésimo dia Eu vou tentar ruxar Mas eu preciso realmente melhorar Essa porra desse cortador aqui Porque eu vou ter que cortar duas grades Então eu não vou usar ele assim quebrado A gente já tá com a nossa fuga praticamente toda esquematizada, né É só uma questão realmente aí de dropar Ó, ele veio na minha cela Ele não tem nada Ufa, que alívio Então é isso aí, pessoal Muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo até aqui Se você quer gastar e continuar, não esquece de avaliar Um abraço do Patof Até a próxima E valeu!